Os demais estão em posiciono. Em caminho, tudo vai de fora do clássico. Este é o mais em posiciono. Tá bom. Caramba, eu tô gerando a família. Saldrás de aqui, igreja. Eles são sádicos. Dá pra fazer um trabalho pro mundo, né? Aqui. Vai precisar de isso. Lembra-nos. Sim, vou acabar lembrando. Abram todas as puertas. Hector! Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. É verdade. Exatamente. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Eu vou paraixei. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Estamos logo? O que? Por Classic! Peço perdão mesmo. Oh meu deus do céu. Acabou bala bem na hora. Cagada e menor. Ah. Trigou a matar. Tô vendo. Que triste ter como matar. Opa, a arminha nova. Ah, esqueça que um R1 carrega, mano. Tirando carrega. Sim, o que não decore. Samuel, vá pra trás de alguma coisa. Quem? Por que? Solta. Tá tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Explosão. Explosão. Nossa. Valeu. Vamos. Vamos, primo. Beleza. Até o X que troca. Até o X que troca o ombro nos antigos. Ah, não. Acabou balinha. Acabou balinha. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vamos trocar, trocar porque está com uma nova bala só. Vou morrer, porque eu fui besta e vim aqui, não sei porquê. Boa! Nossa! Pá, tá bom. Tô bem atrás. Ah, tá com mais balas que não. Boa! 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 Valeu! Boa! Não mente! As caminholetas estão em caminho Valeu Água Aqui, chegou, Pepe Ah não, estou bem Muito bem, muito bem, para falar a verdade Aqui, você está desidratado Vai, Pepe Aqui, você está desidratado Aqui, você está desidratado Obrigado. Bom. Qual o próximo passo de Sandbrake? Nosso próximo passo? Vou tomar um banho. Dormir numa cama de verdade. Talvez encontrar uma mulher pra esquentar a cama. Encontrar o meu irmão. Parece ser um ótimo começo. É. É assim. Bom. Quanto tempo deve levar pra recuperar o tesouro do Avery? Ah. Não sei, eu... Vou voltar pros estates, retomar a busca. Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar. Diz que sabia onde estava. Sim, é... Eu sei, ok, mas é... Escuta, o... O Avery não deixou um mapa com um X marcando o local, mas se eu... Eu tenho a pista certa. Ah, ok. Só, só, só... Pera aí um pouco. Pera, pera, pera! Ei! Calma aí! Gosto de você, Sam. Mais importante. Eu confiei em você. É por isso que você tá aqui. Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo. Dá-me um curtinho. Olha... O problema é que... Eu estou começando a ter minhas dúvidas. Hector, me escuta. Eu... Vou achar. Eu juro... Quanto tempo? Seis meses. Preguiça é foda. A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa. Três meses. Três meses. É... Três meses. Metade do tesouro. Acha que dá? Fala. Três meses. Metade do tesouro. Agora... Se você fugir... Ou tentar esconder o tesouro... Ou fizer uma burrice como chamar a polícia... Eu vou saber. E quando você menos esperar, eu vou aparecer. E então... Você vai implorar pra morrer. Aqui. Vamos. Agora... A cidade mais próxima... Fica a dez quilômetros pra lá, seguindo o nascer do sol. Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, não é? Vamos. Vamos. E quando encontrar? Como vai ser? Relaxa. Quando a hora chegar, eu estarei lá. É foda. Caralho. Achou que eu tava brincando. Pfff. 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 Quando a hora chegar, eu estarei lá. É foda. O cara incorporou os Jules, mano. Pfff. Pff. 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 Você não vai acreditar nisso, Jameson acabou de entrar aqui com as licenças. É, eu sei, eu sei, mas acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia. Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura. E nem sinal do Sullivan. Bem, ainda tem muito tempo. Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão. Dá pra ver daí? Só o topo dele. Eu queria saber o que eles guardaram ali. Vamos nos concentrar na Cruz do Waver, ok? Eu não sei, não quer levar uma lembrancinha pra esposa? Que meigo. Não complica, tá? Certo, simples. Seria muito mais simples se fosse só nós dois. Certo. A gente já podia estar lá dentro. É, não é tão fácil. Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai. Ou se ele for pego? Sam. Ele conhece quem tá fazendo o leilão. Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco, subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra. É um bom plano. Aham. Tá bom, certo. Vai, fala. E se ele roubou a Cruz e ficou... Não tem a mínima chance. O Sr. Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado, mas a gente não. Não enganou você. Eu sei que vocês nunca se deram muito bem. Bela eufemismo. Mas eu confio nele, certo? Ele é família. Não, não, não. Você tem que confiar nele também. Tá. Tá bom. Ele não vai nos deixar na mão. Eu confio bem no Sully. Certeza. Claro. Viu? 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 Confia. Só não vai sujar o paletó. Valeu. Uma vez o ladrão. Então vou acabar o vídeo aqui. Não vou pausar não. Vou ficar aqui mesmo. Vou acabar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram do que não gostei. E deixa o like aí se puder. Se inscreve no canal se for novo. E... SEGRED A TWIT!